Música O Senar Mato Grosso do Sul está cheio de novidades este mês. Primeiro participou da dinâmica agropecuária, a Dinapec, com várias ações voltadas para as tecnologias produtivas e recentemente iniciou a edição 2017 do programa Agrinho. Teve ainda o lançamento das obras do Centro de Excelência em Bovino Cultura de Corte, que será construído para atender a comunidade rural do Estado. As capacitações começaram por cursos de nível médio, técnico e futuramente ensino superior. E para sabermos mais sobre essas novidades, vamos conversar hoje com o superintendente do Senar Mato Grosso do Sul, Rogério Beretta. Bem-vindo ao Canal do Produtor. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes do Canal do Produtor. Então, durante a Dinapec, o Senar promoveu diversas ações, como a gente já citou, importantes para a agropecuária sul-matogrossense. Você pode fazer um balanço do que aconteceu aí durante a feira? É importante citar que a Dinapec é a feira realizada, uma parceria entre a Embrapa, a Embrapa Gado de Corte, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, juntamente com a Famaçu. Então, o Senar participa ativamente dessa feira, porque é uma oportunidade para que a gente traga os produtores rurais e principalmente aqueles assistidos pelo nosso programa de assistência técnica e gerencial, o nosso Ateg, para conhecer o que tem de mais moderno em termos de tecnologias pecuárias aqui no Estado. Então, o Senar está com o stand montado e a gente trouxe diversas caravanas, inclusive as caravanas do nosso programa ABC Cerrado, que vieram conhecer as tecnologias de recuperação de pastagem e de integração lavoura-pecuária-floresta. Agora, além das oficinas para os produtores visitantes, o Senar também promoveu o dia de campo do projeto ABC Cerrado. Quem é que participou? Por que foi realizado durante a Dinapec, na Embrapa Gado de Corte? Perfeitamente. O programa ABC Cerrado aqui no Estado do Mato Grosso do Sul, ele tem uma vertente muito forte pelas tecnologias da recuperação de pastagem e da integração lavoura-pecuária-floresta. Todos sabem que a Embrapa Gado de Corte aqui de Campo Grande é o berço da tecnologia de novas variedades de forragem, de novas tecnologias e da integração lavoura-pecuária-floresta. Aqui estão os principais pesquisadores que desenvolveram essa tecnologia e nós não poderíamos deixar de trazer essa turma do programa ABC Cerrado, já que eles têm uma consciência já voltada para a agricultura de baixo carbono. Então, trouxemos os produtores aqui. Eles visitaram vários pontos, vários núcleos de demonstração de novas tecnologias nesse aspecto, tanto na área de formação de pastagem, quanto na área de forrageiras. A Embrapa estava lançando duas novas forrageiras. Então, esses produtores vieram em forma de caravanas, que são as caravanas do ABC Cerrado. E durante todo o dia de ontem, esse dia de campo do programa ABC Cerrado, atendeu essa expectativa da difusão de tecnologia, que é uma das premissas do nosso programa de assistência técnica. Agora, em relação às obras aí do Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, já tem prazo para conclusão? O que o produtor do Estado pode esperar deste novo espaço? Então, o Centro de Excelência em Pecuária de Corte, ele teve o início das obras agora no início do mês de março. Então, nossas obras efetivamente já estão a todo vapor, todos os trabalhos já estão iniciados, com aprovação de projetos, com aprovação junto aos órgãos regulamentares. E a nossa expectativa é para que a inauguração, para que a finalização das obras aconteça até o mês de novembro, para que a gente possa estar efetivamente com o Centro de Excelência em operação já no início do ano de 2018. Agora, outra novidade do cenário é a edição 2017 do programa Agrinho. Qual é o foco do programa este ano? Fazer o serviço completo aí, as inscrições já estão abertas, escolas, professores e alunos precisam fazer o que para participar? Então, o programa Agrinho está na sua quarta edição aqui. Nós trouxemos o programa Agrinho para o Mato Grosso do Sul há quatro anos atrás e nesse quarto ano de atividade a gente vai atingir um número expressivo de alunos. Nós vamos estar com mais de 180 mil alunos sendo atendidos em 54 diferentes municípios do estado. A nossa proposta de atingir todo o estado, ele está sendo de forma gradativa e nós estamos fazendo agora, nesses 54 municípios, nós já passamos de 50% dos alunos do Mato Grosso do Sul. Vamos agora começar a etapa do treinamento do uso das cartilhas do Agrinho junto aos professores e aí uma missão muito importante que é poder mostrar aos professores como utilizar essa ferramenta dentro da sala de aula nas mais diversas disciplinas do programa Agrinho. A gente tem uma expectativa de chegar até 5 mil professores dando esse treinamento, mostrando como utilizar essa tecnologia para que a gente possa atingir os temas transversais tão importantes que a gente quer levar aos alunos do ensino fundamental. Nós vamos atingir aí os temas de ética, cidadania, meio ambiente, responsabilidade social e agora também com uma novidade que é o empreendedorismo. Então, tudo isso daí demonstrando e fazendo uma deferência muito grande porque a gente entende que somente através da educação que a gente vai conseguir mudar a consciência dos nossos jovens e esses jovens vão poder influenciar positivamente nas famílias de todo o estado. Então, o Senar Mato Grosso do Sul tem no programa Agrinho um dos principais programas porque entende que a importância da educação nas crianças é total importância. Agora, o Senar tem outras ações previstas para 2017. O que você pode adiantar para a gente? Então, o Senar Mato Grosso do Sul está aqui com, desde as ações mais tradicionais, vamos dizer assim, do Senar, as ações de SPR e PS, nós estamos nesse aspecto ampliando a nossa grade de cursos disponíveis para os produtores. Então, nós temos 50 novos cursos sendo lançados esse ano. Nós estamos estendendo a nossa grade de cursos que era de mais de 160 cursos. Agora, nós atingimos 210 cursos com diferentes para os produtores e esses cursos totalmente voltados à demanda do nosso produtor. Uma demanda muito forte que a gente tinha de novos cursos na área de cana-de-açúcar, de novos cursos para a área de reflorestamento e de novos cursos na área de agricultura urbana. Então, nos cursos tradicionais aí de SPR e PS, a novidade que nós temos é a expansão da nossa grade de cursos. Temos também, estamos com muitas novidades na área também de assistência técnica e gerencial, que é o desenvolvimento do programa aqui no Estado. Nós vamos atingir aqui já no Estado 2.200 propriedades rurais em quatro diferentes modalidades. Nós temos assistência técnica e gerencial na pecuária de leite, na pecuária de corte, na piscicultura e também no programa Hortifruti, que é o programa que mais cresce em termos de interesse e de abrangência aqui no Estado, é o programa Hortifruti. Na área de inovação e conhecimento, nós temos aqui cinco polos da Rede Etec, novas turmas estão sendo iniciadas agora no próximo sábado, dia 11 de março, teremos a aula inicial dos nossos polos aqui da Rede Etec. Os polos da Rede Etec em Maracajú, Dourados, Campo Grande, Coxim e Aparecida do Tabuado. Então, com isso, a gente tem realmente novidade nas mais diversas áreas aqui do Senar Mato Grosso do Sul. Tá certo. Eu agradeço a participação do superintendente do Senar Mato Grosso do Sul, Rogério Beretta. Tenho um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.